Quando chega a tarde Dobro os meus joelhos, fico em silêncio E ali começo a orar, dizendo ao Senhor Jesus Senhor, não me deixes desanimar Senhor, não me deixe a batalha perder Senhor, vem aqui me ajudar Aqui neste mundo eu preciso de Ti O povo perece porque não conhece Seu grande amor Ali o Senhor começa a dizer Meu servo não tem mais Porque contigo eu estou Eu estou aqui Para pelejar junto de Ti Nesta causa por você Por você Eu não vou deixar você desistir Não sofra, não fique triste assim Levante a cabeça, filho Porque estou aqui Estou visitando o teu coração Contemplei teu choro e a tua oração Meu filho, agora Tua vitória que te dou E eu não vou deixar você desistir Não sofra, não fique triste assim Levante a cabeça, filho Porque estou aqui Estou visitando o teu coração Contemplei teu choro e a tua oração Meu filho, agora Tua vitória que te dou Aqui te dou Aqui te dou Aqui te dou